Olá, seja bem-vindo ao meu canal, o canal do blog do Alessandro. Você imagina aqui verão preto nesse calor de uma táfua. E se de repente, por um passo de mágica, eu tivesse de óculos? Assim, ó. E se por outro passo de mágica ainda eu tivesse com outro óculos? Tcharam! E ainda mais, gente, o que eu queria falar pra vocês? Eu gostaria muito de agradecer hoje nesse vídeo, principalmente, Carmen Stephens, que está com uma loja nova no Vialli, na Independência. E é o Júnior, e é todo o pessoal de lá, Camila Andrade, gente, vocês são fantásticos na minha vida. Agora, imaginem mais, nesse sábado que eu estava lá, eu fui pra conhecer a loja e tudo mais, participei do café, coisas gostosíssimas, maravilhosas, além, claro, do charme da loja e dos... Olha isso, gente. Esse aqui não é uma paixão. Amei esse vermelho e essa mochila ficam perfeita, a Rafael Stephens. Mochando o que eu falei pra vocês. É perfeito. Minha cara. Seus itens, pra meninos, pra meninas, mulheres, pra homens, pra todo mundo, tem lá a Carmen Stephens. Eu gostei muito de algumas coisas, tem a parte do Rafael Stephens, que é a minha paixão mesmo, e tomando chinelo, sapatos, coisa e tal, e de repente... Então, gente, vocês não acreditam nisso. Olha isso aqui, esse mimo fantástico lá do pessoal da Carmen Stephens, a vida ali, olha. Que é apaixonado. E vou abrir aqui pra vocês. Fantástico, gente. Eu, assim, não imaginava, queria... Faz tempo que eu acabo namorando. Olha, gente, o charme disso aqui. As fitas, Rafael Stephens, que é a coisa mais fofa desse mundo, que está aqui dentro. Vocês vão acreditar, gente, é apaixonadíssimo, gente. Chinelo, Rafael Stephens. Ali no verão, que é bem nova, né? Você pode ver os meninos, já estão desfilando com esses parques de chinelos. Então, aí você imagina que aqui atrás, você está vendo o Ribeirão Preto. Você imagina se, de repente, aí, do nada, a gente estivesse na praia. O que vocês estão achando? Esses chinelos aqui combinam muito com a praia. E combinam muito com você que está do outro lado. Gente, Rafael Stephens é tudo. É brincadeira, não estou na praia, isso aqui é como aqui. Mas seria muito bom se estivessem ainda, né? Com esses chinelos aqui. Estão fantásticos. Gostou do vídeo? Curte aí. Segue as minhas redes sociais. Deixe seu like. E te vejo no próximo vídeo. Beijão.